Música A expectativa é a melhor possível, trabalhar com o Maclean é sempre uma coisa muito prazerosa E a obra de Dona Ivone eu conheço bastante, já trabalhei muito com ela, fiz vários discos, músicas dela e discos dela também como intérprete Acho Dona Ivone realmente uma das maiores compositoras de todos os tempos da música brasileira Mas quem disse que eu me esqueço, mas quem disse que eu mereço, mas quem disse que eu te esqueço, mas quem disse que eu mereço Morou? Morou? Pronto É legal Vou me cortar, acreditar duas vezes, vai uma vez Só uma, repete da primeira vez Ela já está emocionada, desde os ensaios A nossa tia é um doce É um tiê É uma passarinha maravilhosa Orgulho do Brasil Música Bonitoso Bonitoso!